Amados sacerdotes, Padre Joaquim, Padre Carlos, que concelebram comigo esta divina liturgia. Queridos sacerdotes da nossa Diocese, que nos acompanham, e também aqueles sacerdotes de outros lugares, vinculados a nós, a nossa Diocese de Formosa, por afeto, por famílias, querido povo de Deus aqui presente. Encerrando esta bonita novena, silenciosa, solene, muito afetuosa, para com o padroeiro desta cidade, São Domingo de Gusmão, grande sacerdote, fundador da Ordem Dominicana, carregado de simbolismo desde o ventre de sua mãe. E nós escutamos nas leituras de hoje passagens maravilhosas do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando o apóstolo nos ensina que a sabedoria deste mundo não compreende aquilo que é de Deus. E que a sabedoria de Deus, que o próprio Jesus nos ensina que ela é acolhida pelos pobres, pelos simples e não pelos doutos, ela revela algo grande. O orgulho é um jarro defeituoso, que não é capaz de conter a sabedoria de Deus. O orgulho contém as malvadezas e as sabedorias deste mundo, que são nefandas, medonhas, estranhas. O que cabe na jarra do orgulho, se não os maus desejos, as ideologias, tudo que massacra as pessoas, arrancando-lhes, subtraindo-lhes a liberdade, como faz muito bem o fascismo, o nazismo e o comunismo, só cabe na jarra do orgulho, que é uma jarra cheia de lodo, de sujeira. Não tem beleza a jarra do orgulho, porque ela veio do demônio. Aquilo que é do diabo não tem beleza, mas traz somente tristeza, confusão, desolação, angústia e sofrimento. Esta é a jarra do orgulho. Nela não pode estar a sabedoria de Deus. Que no Antigo Testamento, aqueles que entendiam e compreendiam a sabedoria de Deus, eram chamados, na língua hebraica, de anauins, de Yavé. Os pobres de Deus. Para compreender a sabedoria de Deus, é preciso ser pobre. Não o pobre no sentido de não ter nada, mas o pobre interior. Aquele que se assemelha à criança, que depende. A criança depende do pai. O pobre depende de alguém que lhe ajuda. E neste mundo, mesmo um bilionário economicamente, se ele é cristão, é chamado a ser pobre. Ele é chamado a olhar para as suas riquezas, que pode comprar todos os alimentos do mundo, mas não pode comprar o apetite. Toda a riqueza que pode comprar as pessoas, mas não a fidelidade delas. Que pode comprar todos os remédios do mundo, mas não tem poder de comprar a saúde. Então, o bilionário olha para tudo que ele tem e ele diz, eu sou pobre, se ele é cristão. Eu sou anauins, de Yavé. Eu sou pobre de Deus. E aí, neste coração, pode sim ser compreendida a sabedoria do alto, que São Paulo nos exorta a tê-la. O jarro da sabedoria do alto é o coração dos batizados. O coração das pessoas que aceitaram Jesus, que entraram nesse caminho do arrependimento dos pecados, da conversão e da confissão das misérias, que lhe apartaram de Deus. Ah, meus irmãos, a sabedoria de Deus, ela não pode ser entendida fora do mistério da cruz. E São Paulo diz, eu anuncio Cristo, o Cristo crucificado. A cruz do Calvário, que é uma loucura para os pagãos, para os gregos, para os judeus, um escárnio. Porque uma pessoa morrer crucificada, significava que ela seria extirpada, física, moral, simbólica e humanamente. As famílias que tinham alguém condenado à crucificação no Império de Roma, eliminava a memória do morto. Suas roupas, suas coisas, tudo era jogado fora, tudo era descartado para que a memória daquela pessoa nunca pudesse ser mais recordada na família, não se dizia mais o nome. E Jesus veio ocupar o lugar destas pessoas, assumindo o altar da cruz. Loucura para o mundo, sabedoria de Deus. Não há, meus irmãos, nenhum outro sinal neste mundo capaz de dar sentido à vida humana fora da cruz. É o maior sinal. Tudo da nossa vida, os nossos sofrimentos, as nossas esperanças, as nossas dores, os nossos óbitos, que tanto faz mal à nossa interioridade, nos trazendo tristeza e inconsolação, é nela, é na cruz de Jesus, que nós encontramos a sabedoria que ilumina o nosso coração, mesmo quando a vida parece ser tão difícil. Uma pessoa que tem tendência ao suicídio, se ela é capaz de fazer esta acolhida da sabedoria da cruz na sua vida, ela é curada na hora. Um deprimido que é capaz de olhar para a cruz e nela devolver todas as suas perdas que o faz sofrer, ele fica curado. Nós cantamos aquele canto, vitória, tu reinarás. E num dos, numa das estrofes diz, a sombra da tua cruz, a igreja viverá. A igreja que é o corpo de Cristo no qual nós estamos pelo nosso batismo. É na sombra da cruz que nós vamos viver. E quando Jesus fala para nós, que nós devemos segui-lo, deixar o enterro dos mortos para segui-lo, despojar-se dos apegos e de tudo, até mesmo dos familiares, se a gente não pôr a mão no arado sem olhar para trás, nós não estaremos aptos ao reino, esse segmento é a cruz. Daí que a gente sempre ostenta a cruz. O bispo deve carregar uma cruz grande. que nesta cruz, temos um sinal de que na cruz do bispo, que é o pai de toda a diocese, que é o pastor, que é o sucessor legítimo dos apóstolos, estão todas as dores dos seus diocesanos, dos seus padres, das religiosas, dos seminaristas, das lideranças, dos colaboradores, dos funcionários, da cúria, das paróquias, de todos que ajudam, do povo de Deus, das crianças, dos doentes, dos sofredores, dos deprimidos, dos que andam maltratados e sofridos. Todos devem estar na cruz do bispo, que é a cruz maior. Não há, meus irmãos, outro sinal, mais eloquente e mais fecundo para a vida da comunidade cristã, se não a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. E aqui eu quero fazer uma referência, alguns pensamentos de Fotonchim, grande bispo da América, dos anos 70, grande pregador, grande místico, que fala da cruz, de maneira tão bonita, que eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje, com esse desejo grande, de abraçar a nossa cruz com amor, e nos despojar das misérias deste mundo, que ainda nos prendem, e nos impedem, de sermos santos. Um católico que não quer ser santo, ele está fora de órbita. A igreja é o grande hospital de Cristo, onde nós, quando estivermos doentes, devemos nele nos internar. para receber os remédios, meus irmãos, da confissão sacramental com o sacerdote, confissão comunitária não tem valor, só em raríssimas, e próprias situações muito difíceis, uma pessoa me passava um WhatsApp essa semana, e dizia, tem 40 anos que eu me confesso comunitariamente. Aquelas coisas de teologia da libertação, em que o padre reúne o povo, tem preguiça de atender as pessoas, porque está ocupado com tantas coisas, que não são coisas santas. Todo mundo em pensamento confessa os pecados, o padre dá o perdão. Isso não vale. E essa pessoa escutou alguém falando da confissão, e ela me perguntou, o que fazer? E eu disse, reze, adore, pegue um caderno e escreva todos os seus pecados, para você não esquecer, faça um bom exame de consciência, procura um padre abençoado, e faça uma confissão geral. E a pessoa me perguntou, e se eu tivesse morrido sem confessar? Eu disse, olha, no inferno também tem lugar para os sacerdotes, que não cumprem com as suas obrigações. Os padres sabem disso, a gente entra no seminário, já no encontro vocacional, já é dito para nós o que é ser padre, que não é brincadeira, que não é uma coisa fácil. E a gente passa todo o seminário fazendo direção espiritual, escutando que a vida do padre é assim, que o padre é para o altar e para o confessionário. Então, meus irmãos, este remédio da confissão, ele é poderoso. Quando se faz uma confissão bem feita, você é curado até fisicamente. depois o remédio da palavra, a Sagrada Escritura, que nós escutamos na catequese, na pregação, que é um remédio, que desce pela nossa mente, pela nossa inteligência, ao afeto do nosso coração, para nos transformar, para nos fazer homens e mulheres novos, na graça do Espírito Santo. depois a divina liturgia eucarística, a Santa Missa, a Eucaristia, presença real de Cristo, no pão e no vinho, espécies consagradas, no seu corpo e no seu sangue, a alma e divindade, porque na Missa Cristo está presente. Quando eu recebo a hóstia, eu recebo totalmente Jesus ressuscitado, vivo e presente em nós, através do seu corpo, do seu sangue, da sua alma e da sua divindade. A hóstia é a humildade que contém Cristo transubstanciado. Uma hóstia consagrada vale mais do que a Basílica de São Pedro, a Catedral de Formosa ou a Basílica de Aparecida, porque é Cristo. A igreja tem o remédio da oração, das bênçãos, dos sacramentais, da bênção do carro novo que você adquiriu, da sua casa que você construiu, a bênção da sua lavoura, a bênção para a gestante que está nos dias de dar à luz, a bênção do sacramento do matrimônio, da unção dos enfermos e de todos os demais sacramentos, são os remédios desta grande hospedaria que é a igreja. E há, meus irmãos, no mistério da cruz, da cruz do Jets, do Calvário, que Jesus visualizou no Jetsêmani, há neste mistério da cruz, da entrega de Jesus por nós, uma ligação, uma somatória pessoal entre a nossa alma e a cruz. Quando nós somos batizados, a primeira coisa que o padre faz é o sinal da cruz no peito da criança. e quando é adulto, é a cruz na cabeça, nos olhos, na cabeça para entender, nos olhos para olhar o mundo com os olhos de Cristo, nos ouvidos para escutar as coisas de Cristo, no coração para ter os sentimentos de Cristo, nos ombros, o sinal da cruz para carregar, não os pecados deste mundo, mas o jugo suave da cruz de nosso Senhor. Veja que riqueza é a nossa igreja. Quem conhece a igreja católica nunca sai dela. É o mistério de amor. Eu me encanto com a igreja católica a cada dia. E olha que eu já tenho 61 anos. Já vou para os meus 35 anos de padre. E cada dia a gente vai encantando com esse mistério amoroso que é a nossa igreja, o nosso sacerdócio, o nosso povo. Quão bela é a nossa igreja. que a gente vê estampada no rosto dos batizados que externam a imagem do Divino Espírito Santo. Daí, nós precisamos ter presente que entre a nossa alma e o mistério da cruz de Cristo é preciso que haja uma ligação, um liame. tanto que na sexta-feira santa nós contemplamos a paixão, o mistério da dor e beijamos o crucifixo e contemplamos no crucifixo a entrega de Cristo. Jesus entregou a sua vida na mesa da cruz, no patíbulo, para arrancar a humanidade debaixo das tristezas em que vivia. Tanto que na morte de Cristo na cruz ele desce a mansão dos mortos. Vai ao encontro de Adão como diz a leitura da liturgia das horas do sábado santo. para arrancar Adão e Eva das mãos do demônio e tantas outras almas que Satanás tinha tomado de Deus. O mistério da cruz é o mistério de salvação. Os pecados meus irmãos de cada um de nós precisam ser colocados diante desse mistério. Diante do mistério da cruz eu devo contemplar a misericórdia da qual não sou digno de me aproximar mas que pela graça de Jesus e pelas mãos do sacerdote que nos atende a confissão ela desce ao nosso coração. E os pecados do orgulho devem ser compreendidos pelo poder da coroa de espinho de Jesus. o orgulho meus irmãos pecado dos anjos o pecado de Satanás essa peçonha medonha esse veneno que Satanás inoculou no coração de Eva e Eva no coração de Adão e dos dois para a humanidade. O pecado do orgulho está na nossa consciência está na nossa mente nos nossos pensamentos. você já prepara as suas defesas orgulhosas suas mentiras suas misérias a partir da sua mente e a coroa de espinhos que Jesus recebe na sua cabeça que crava ali o crânio nós também precisamos receber esta coroa para que o nosso orgulho seja espetado para sempre com os cravos de Cristo. É a coroa de Jesus que nós precisamos colocar na cabeça e quando nós contemplamos a coroa de espinhos de Jesus nós precisamos compreender que precisamos matar o orgulho que está dentro de nós com os pregos com os cravos com os espinhos da coroa de Cristo. O pecado da sensualidade pecado da carne esse pecado que graza a toda a nossa sociedade e aqui eu me refiro também ao pecado da pornografia que se tornou uma droga tão pior do que a cocaína que está matando homens e mulheres crianças e adolescentes muitos de vocês que têm filhos que ficam bisboletando o computador já há programas inteligentes que levam as crianças à sensualidade ao pecado aqui nós podemos lembrar do feminismo essa ideologia maligna do comunismo do marxismo que tirou a feminilidade das mulheres colocando nelas comportamentos de homens o feminismo que estragou a candura da mulher o mundo que levam as mulheres e os homens à sensualidade e você meu irmão minha irmã que anda plugado na pornografia renuncia a isso se precisar buscar um psiquiatra o faça o quanto antes e vocês que estão nos grupos de partilha de vídeos pornográficos sai após a missa sai urgente se você quer que a paixão de Cristo entre na sua vida saiam da pornografia porque ela está estragando o seu coração ela vai ocando a alma da pessoa e você perde a sensibilidade do amor a pornografia mata o amor repito se você não consegue procure um bom psiquiatra porque você já pode estar viciado e precisa fazer uma abstinência às vezes com a ajuda de um profissional da saúde e a nossa sensualidade todas as nossas tentações carnais elas devem ser colocadas junto a carne dilacerada de Cristo na cruz contemple jesus que sofreu o martírio com as enormes intermináveis chibatadas com flagelo que é aquele chicote que tem uma ponta de chumbo na ponta no filme de paixão é muito perfeito aquele filme mostra uma cena em que o algoz ao bater o chicote em Cristo ele prega e arranca o chicote com pedaços de carne isso é verdade então nesta carne machucada de Cristo vamos colocar a carne da nossa sensualidade a carne do pecado a carne de uma sexualidade que não agrada a Deus a vida sexual antes do casamento as traições as infidelidades as misérias que a nossa carne carcomida pelo orgulho do demônio que nos faz sofrer tanto que ela seja crucificada com Cristo e que a nossa carne seja colocada nas entranhas das perebas das postemas e das chagas do corpo de Cristo para sermos delas curados o pecado da avareza do apego ao dinheiro da vaidade eu estava lendo agora algumas postagens de mães que estão arrependidas de ser mães muitas tem grupos poderosos já de mulheres mães arrependidas de serem mães incentivando as mulheres a não serem mães ah eu tenho minhas filhas mas eu não gosto de ser mãe e há sites desta coisa no mundo aí que diz é melhor você adotar um cachorro do que ter filhos isso é avareza cachorro nada contra os animais praticamente quase todos não tem um cachorro em casa mas o cachorro tomar o lugar das pessoas é meio estranho isso não é cristão cachorro não é pessoa cachorro é um animal irracional que vegeta que vive a sua vida e termina num ciclo bem pequeno ao ponto de uma amiga minha me ligar de um estado perguntando a gente pode pedir o padre para fazer a oração de encomendação do cachorro quando ele morre porque meu cachorro morreu eu estou desesperada eu queria um padre para encomendar o meu cachorro eu estive no velório da mãe dela ela não tinha preocupação de chamar o padre para rezar a missa de sétimo dia da mãe mas agora preocupada querendo uma oração de exéquias para defuntos para o seu cachorro morto ora como eu vou combater essa avareza apegos gente que desperdiça dinheiro porque é tão rica mas que não coloca os filhos na catequese e ainda fica com essa michorne agora na diocese toda isso gente importante que acha que não é hora de voltar à catequese por causa de um vírus mas eles não preocupam com o vírus da pornografia dos jogos eletrônicos que matam as crianças de tantas misérias de tantas bandas imorais que os filhos acessam na internet e na televisão não se preocupa com isso mas apegados ao dinheiro para baixo para cima em avião que você fica 30 centímetros 40 centímetros distante um do outro no avião você entra no aeroporto não tem ninguém medindo temperatura nem nada dessas coisas nem algo que você acha em aeroporto mas não pode voltar os meninos para a catequese não quer a catequese para os filhos qual a primeira preocupação que um pai e uma mãe deve ter com seus filhos formá-los para Deus a gente não forma os filhos para nós nem para a vida neste mundo nem para as coisas neste mundo primeiro para Deus depois você vai ensinar como a pessoa possa viver Deus na sua vida agradando-lhe fazendo a vontade dele no meio desse mundo pernóstico e assustador que nós vivemos então essa avareza apego a dinheiro apego a tanta coisa aonde eu coloco isso na cruz na paixão de Cristo eu coloco na pobreza de Jesus e na sua nudez Jesus ficou pelado na cruz desnudo sem nada nas nossas imagens a arte coloca um pano que cobre a genitália de Cristo mas Jesus ficou nu era assim que eles faziam o crucificado era uma pessoa tão pobre que ele não dava conta nem de se esconder tudo era mostrado sua vergonha tudo é a pobreza do desnudo é ali que a pessoa que está cheia de orgulho e avareza deve olhar no Cristo pobre desnudo eu quero entregar minha vida para me desapegar da avareza de tudo que é exagero neste mundo e o pecado do alcoolismo da bebida graças a Deus em São Domingos praticamente não existe esse problema de pessoas com alcoolismo de pessoas que bebem que ficam bêbadas parece que aqui não tem isso é assim? as pessoas estão até fechando os botecos em São Domingos porque não tem ninguém que bebe que causa bebida alcoólica eu sempre pergunto no encontro de noivos minhas filhas vocês querem um marido bêbado um marido pingulso cachaceiro nenhuma levanta a mão falando que quer e se eu perguntar aqui a todas as mulheres você gosta que seu marido bebe ninguém vai levantar a mão o alcool é um pobre que não tem a riqueza de Deus você precisar de encher seu estômago de bebida para dar sentido a sua vida isso é de uma ignomínia sem tamanho um pai de família que chega bêbado você vai na casa das pessoas a geladeira está cheia de whisky de tantas coisas você olha nas paredes você não vê um quadro religioso mas chama a gente lá para dar a bênção na casa a gente vai mas você olha o bar você olha a casa não tem nenhum sinal católico muita pinga muita bebida muita coisa será que nós cristãos que adoramos a Deus precisamos disso e eu lembro do meu avô na década de 60 falar para nós olha os homens tem muitos pecados meus filhos cuidado mas está vindo um tempo aí que as mulheres vão se igualar aos homens e elas também vão beber eu não esqueço de uma cena que eu vi numa cidade não faz muito tempo eu creio que tem de 7 a 8 anos uma briga de duas mulheres bêbadas na praça da igreja se escabelando e falando besteira xingando coisa do arco da velha todo mundo assistindo aquilo uma tristeza o que o alcoolismo faz você que tem essa tendência do alcoolismo você mulher que reúne suas amigas de vez em quando está criando esses grupos padre joaquim eu não sei aqui de mulheres que se reúnem para jogar baralho e beber cachaça vivendo o vício isso não é coisa de mulher cristã as mulheres cristãs se reúnem para rezar para escutar uma palestra para ler a bíblia para adorar o santíssimo onde na paixão de cristo na cruz o alcoólatra o dependente de bebida e de outras misérias de droga de pornografia de todos os vícios onde na paixão do cristo nós devemos colocar esta situação naquele momento terrível de jesus pregado já morrendo ele diz tenho sede e ali eles levam o essopo com vinagre esfrega nos lábios de jesus e jesus cospe aquilo naquele cuspe naquela rejeição está todo o desprezo da graça de deus pelos que são dominados pelo vício que tristeza é um vício tenho sede jesus não teve sede de vícios de bebida alcoólica nós precisamos sempre escutar esta palavra de cristo na cruz e dizer eu quero desta água que jesus tem pra me dar a água da cura a água da graça a água que me lava e que me salva esta água meus irmãos ela não está nos botecos ela não está nas nas lojas de bebedeira não esta é a água salvífica que nós podemos lembrar lá no horebe quando moisés bate na pedra com o cajado e sai a água que mata a sede do povo é a água de deus está também simbolizado na água do jordão onde cristo desce para o batismo sem ter necessidade para recebendo o banho batismal daquela água santa nos curar do pecado das origens e por fim essa água que jesus pede ninguém lhe dá é a água que ele mesmo derrama do seu peito aberto pela lança de malco o soldado maldoso que após ver aquela cena diz esse homem é o filho de deus ele fura o peito de cristo e desce a água é a água batismal depois vem o sangue é o sangue eucarístico a água do batismo lava e o sangue nós bebemos é a bebida do reino que cura o alcoólatra que cura as pessoas dependentes porque assim meus irmãos o pecado é uma desgraça que nos leva a resistir ao espírito santo o que o espírito santo quer de nós está lá nos sete dons o pecado sufoca o espírito santo em nós você imagina você planta uma roça começa a nascer aquela planta seja feijão arroz soja tão bonito mas aí vem o timbete vem a capoeiraba vem a poalha vem o carrapicho vem todas as ervas daninhas e mata mata a planta boa assim é o nosso pecado é uma erva daninha que sufoca o dom do espírito santo que nós recebemos no batismo por fim meus irmãos o pecado nosso causa um tormento do espírito de amor espanta o espírito santo de nós e quando nós metemos a mão do bolso para rezar o nosso terço ver se eu consigo achar meu terço que é o rosário que nossa senhora deu a são domingos para vencer as heresias no fim do rosário está a cruz aqui o rosário ele brota da cruz ele sai da cruz ele cresce como uma coroa nossa senhora deu a são domingos o rosário no momento do seu tormento e o rosário são essas gotas de amor que nós contemplamos com o pai nosso a ave maria do anjo a santa maria da tradição da igreja as ejaculatórias o glória ao pai as invocações isso torna-se a coroa da cura em todos os momentos dolorosos da igreja a igreja venceu com o rosário de nossa senhora e são domingos criou a congregação dominicana para disseminar o rosário em todo o mundo para que as almas pudessem do mistério da cruz da paixão da morte da ressurreição de Cristo contemplando esse mistério se encher das bênçãos olha que coisa extraordinária eu cresci vendo as irmãs dominicanas de santa catarina de cena de uruaçu com aquele hábito grande com o escapulário e com o rosário pendurado no cinto o rosário dominicano e mamãe dizia pra gente meu filho o rosário é o chicote contra o diabo usemos esse chicote nesses tempos difíceis e afastemos a obscuridade a miséria a mentira os pecados a desolação e tudo de mal que está nesse mundo para vivermos sempre na luz de Deus amém amém